Samba aqui, samba ali, samba lá Foi ruim a beça, mas pensei depressa Numa solução para a depressão fui ao violão Fiz alguns acordes, mas pela desorte No meu coração não foi mole não Quase que sofri desilusão Quase que sofri desilusão Tristeza, tristeza foi assim Se aproveitando pra tentar Se aproximar, é de mim Se não fosse o pandeiro dançar E o tamborim pra ajudar a marcar E o tamborim pra ajudar a marcar Logo eu com meu sorriso aberto E o paraíso perto Ouvido é melhorar Amando desse tipo que balança Mas não tem, de qualquer jeito vai Ficar bem mais legal Pra nivelar a vida em alto astrão Pra nivelar a vida em alto astrão Samba aqui, samba ali, samba ali, samba lá Walayalaya, walayalaya, alayalaya toujours Foi bom ir até essa, mas pensei depressa Numa solução para a detenção fui ao violão Fiz altos acordes, a espera resolve O meu coração não foi mole não Quase que sofri desilusão Quase que sofri desilusão Tristeza, tristeza foi assim Se aproveitando pra dançar Se aproximar, ai de mim Se não fosse o pandélio dançar E os tamborins, pra ajudar a marcar E os tamborins, pra ajudar a marcar Logo eu, com meu sorriso aberto E o paraíso perto E a vida melhorá Falando desse tipo que balança Mas não cai, de qualquer jeito vai Fica bem mais legal Pra nivelar a vida em altastrão Pra nivelar a vida em altastrão Pra nivelar a vida em altastrão Samba aqui, samba ali, samba lá Fica bem mais legal Amém.